Papai Noel em inglês, ou seja, Santa Claus, é uma adaptação de Sinterklaas, do holandês, que é a forma como São Nicolau era chamado pelos holandeses, e que levaram as suas tradições natalinas para as colônias na América. Já por aqui, a origem da expressão Papai Noel do português tem raízes no idioma francês, no qual Noel significa Natal. Já no francês, é pronunciado Noel. A vida de Nicolau, que depois se tornou santo, é interessante, pois daí surge a alegre figura de Papai Noel, que tanto enfeita o aniversário de Jesus Cristo, ou seja, o Natal. Nicolau nasceu em Pátria, cidade da Ásia Menor, parte asiática da Turquia, no ano de 275. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança, Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e também para a caridade. Quando jovem, ele não se importava com diversões e vaidades. Ele preferia participar das atividades da igreja. Quando morava em Mira, costumava fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para as viúvas, pobres e necessitados. Gostava de distribuir também presentes para as crianças. Certa vez, um pai de três filhas não tinha dinheiro e, por isso, não tinha condições de dar a elas um bom casamento, pois os pais tinham que pagar um dote, que era o dinheiro exigido naquela época, para que as moças conseguissem um casamento. Nicolau ficou sabendo disso, ficou sabendo dessa história e resolveu agir. Ele encheu três saquinhos de moedas de ouro no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois, foi até a casa dessa família de madrugada, subiu no telhado e jogou os saquinhos pela chaminé. Assim, ele salvou as jovens de um futuro sacrificado. E daí podemos entender também como se criou o mito do Papai Noel que entra pela chaminé. São Nicolau foi bispo da cidade de Mira, ainda muito jovem, por causa da sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade. Ele ficou até preso por duas décadas devido à perseguição religiosa, mas, ainda assim, ele não renegou sua fé. Ficou firme e encorajava outros prisioneiros a permanecerem fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante da crueldade da prisão. Só quando o cristianismo foi decretado à religião oficial do Estado Romano, ele foi libertado. São Nicolau de Mira foi venerado como santo ainda em vida. A sua caridade e sabedoria eram admiráveis. Vários milagres aconteceram por sua intercessão. Por isso, sua fama se espalhou entre os cristãos da Ásia. São Nicolau faleceu em 6 de dezembro do ano 326, na cidade de Mira. Há alguns registros com data diferente em relação ao ano de sua morte, mas o importante é o seu legado. Nos países do norte da Europa, por exemplo, ele é lembrado como o velho de barbas brancas que levava presentes às crianças no mês de dezembro e acabou se tornando o Papai Noel dos alemães. Segundo a tradição lá, ele deixa doces e guloseimas nas botas das crianças que se comportaram bem durante o ano. O seu dia é celebrado em 6 de dezembro. Viram só quanta história podemos descobrir a partir de uma palavra como Papai Noel, ou seja, Santa Claus, neste caso? Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos, é muito importante para mim, ok? E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Toque no sininho também para você ser avisado dos novos vídeos, ok? I wish you all a really, really Merry Christmas, ok? Bye! Tchau, tchau!